Os Zorbes, sortudos por aprender. Isto foi divertido. Podemos voltar amanhã para acabar o resto? Ainda temos de fazer os trabalhos de casa. Tenho que escrever uma redação sobre algo que eu acho importante. Quem me der amanhã não ter de ir à escola? Quem me dera nunca ter de ir à escola. A sério? Eu adorava a escola. É tão divertido aprender coisas novas. Tens muita sorte em poder ir à escola. Sorte? Sim, é sorte. Nem todos podem ir à escola. Pois, a Amita e o Mundo não puderam. Amita e Mundo eram meus vizinhos. E nós jogávamos Zorbal juntos. Mas um dia, desapareceram. Para onde eles foram? Eu não sabia. Até que um dia, eu e a Entela fomos a outro bairro de Zorbe para buscar uma peça específica que precisávamos para a nossa nave espacial. Amita? É você? Não posso falar com você. Vou arranjar problemas. Por que razão arranjaria problemas? Ela contou-nos que um grupo de criminosos a vendeu a ela e à sua família um Zorbe mais velho e rico. A Amita agora já não pode ir à escola porque passa o dia inteiro a limpar e a cozinhar. O Mundo também não podia ir à escola porque foi enviado para uma fábrica. E apesar de ele trabalhar muitas horas fazendo capacetes, nunca recebeu qualquer pagamento. E o resto da família dela tinha de trabalhar muito nos campos, de sol a sol, senão podiam ser agredidos. A Amita me disse que daria tudo para voltar à escola. Então, como os ajudaste? Nós demos a peça da nave espacial à Amita. A família dela conseguiu vender e comprar uma pequena fazenda para que a Amita e o Mundo não tivessem que trabalhar mais e pudessem ir à escola. E a Amita disse-me que ia perguntar aos professores se a sua turma podia aprender a construir naves espaciais lá na escola. Ei! É sobre isso mesmo que eu vou escrever na minha redação. Vou contar para a minha turma como somos sortudos em poderem à escola. Isso é uma grande ideia! Pode escrever como todas as pessoas deveriam poder ir à escola para aprenderem e brincarem com os seus amigos. Vou apostar uma corrida contigo até em casa. E o primeiro que terminar as tarefas de casa ganha! Adeus, Lili! Adeus, Cofi!